Uma das maiores redes sociais do mundo está planejando contratar 10 mil pessoas nos próximos 5 anos. Mas infelizmente não vai recrutar ninguém aqui do Brasil, apenas da União Europeia. Estou falando do Facebook. Eles estão com a ideia de trabalhar no desenvolvimento do metaverso, mundo digital paralelo que constitui Mark Zuckerberg, fundador e presidente das redes sociais. A equipe da grande rede social diz que o investimento é um voto de confiança na força da indústria tecnológica europeia e no potencial do seu talento. Mas ainda não foi divulgado detalhes sobre a natureza e localização desses postos de trabalho. Deixe sua curtida em nosso vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1 e nos acompanhe em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho